O que eu quero mesmo é ver a casa de vocês lindas, decoradas, cheia de enfeites, então por isso a gente vai aprender hoje a fazer mais decoração de Natal, super simples e mais elaborada também. E esse vídeo tá muito especial porque é junto com a Marcia Cristina do canal Atrevida Demais, então terminando o vídeo aqui vocês correm no canal dela pra vocês verem o que ela aprontou por lá também. Sem mais delongas, bora começar! A primeira arte de hoje é bem simples, é só pegar vasos de vidro transparente, eu também vou colocar esse pisca-pisca dentro de pilha, mas se você não tiver não tem problema. Depois eu vou enchendo esse vaso, colocando bolinhas de todos os tamanhos, tanto lisa quanto com glitter, do modelo que tiver você pode estar enchendo o seu vaso. E conforme eu vou colocando, também vou arrumando o meu pisca-pisca. E olha que lindo que vai ficando! Isso você pode fazer com qualquer tamanho de vaso e também com qualquer formato. Ele fica lindo, como esses aqui. E você pode decorar colocando ele como centro de mesa. E aí, gostaram? Já deixa o seu curtir aí! E já a próxima decoração, eu vou usar esses mini copos de papel, que serve também para cupcake. Encho ele de sal, mas você pode colocar areia, tanto faz. Isso é pra fazer um peso e ele não sair voando por aí. Então eu escolho algumas pinhas de tamanhos diferentes e coloco em cima desse potinho. Agora eu vou decorar elas com algumas pérolas. Então você pode estar colando ela com cola instantânea, com cola de silicone, com qual cola você quiser. E também a quantidade é você quem manda. Coloque o que você achar melhor. Também usei aqueles adesivos de colar. Etiqueta com strass, pedras coloridas, esses adesivos aí. Esse adesivo estrela eu colei nas pontas da pinha. E já as pedras rosas, fui colando em toda a pinha. Se achou fácil, deixa um coraçãozinho aí pra mim. Nessa hora, deixe sua criatividade fluir. E das crianças que estiverem te ajudando também. A Bárbara só não está aqui, porque ela está na escola. E olha que charme que fica! Fica muito fofa! E ela, eu decorei o móvel da minha televisão. E ficou muito lindo! Agora preste atenção nesse recado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreva. Aperta esse botãozinho vermelho, deixa ele bem cinza. Não esquece de apertar também o sininho, pra você receber as notificações de quando tem vídeo novo por aqui. E bora pra próxima arte! Que são essas caixinhas lindas de presente. Que você pode enfeitar a sua mesa, seu rack, a sua árvore, ou até mesmo a sua guirlanda. Eu fiz a minha de EVA de 5 milímetros. Mas pode ser feita também no isopor. Cortei quatro partes iguais, na cor verde, e colei formando uma caixa. E também cortei um quadrado menor, para colocar no fundo. Agora corto um quadrado, também no EVA de 5 milímetros, mas na cor vermelha. E esse será a tampa. Então repara que ele vai ficar um pouquinho maior do que a caixinha. Então passo cola na parte de cima e nas laterais da tampa, e jogo glitter vermelho em cima. Gente, o glitter é ótimo, porque ele some qualquer imperfeição que tiver o seu EVA ou sua caixa. E agora a mesma coisa eu vou fazer na parte verde. Passo a cola nela toda, e depois jogo glitter. E espero secar. Então, depois dele todo seco, é só você colocar uma fita e fazer um laço lindo na parte de cima. Faça essas caixinhas nas cores que você quiser. E a mensagem mais linda de Natal, eu vou colocar ela na nossa página do Face. Combinado? Agora a próxima decoração foi feita em uma moldura de quadro e ficou um arraso. Usei essa moldura que já fiz em outros vídeos, aproveitando ela aqui. E olha como vai ficar linda! Então eu começo colocando bolinhas de tamanhos diferentes. A primeira bolinha é a maior, e eu vou colar ela no meio. Coloco uma fita fina de seda, amarro na bolinha e colo atrás da moldura. E da mesma forma, vou colando as outras bolinhas. Eu usei bolinha de 120 milímetros, de 100 milímetros e de 80 milímetros. As bolinhas você pode usar à medida que quiser. Eu usei tanto bolinha com brilho, quanto fosca, e também usei com glitter. Onde eu colei as fitas, eu colo também esse pisca-pisca. Depois de todas presas, na parte de cima, não vai ficar nenhum fio aparecendo. Colo ele nessa parte de cima, e depois coloco folhagem, para cobrir todos os fios, e dar um efeito bem legal. Essa folhagem, ela é de plástico, tá? Se eu não me engano, o nome dela é Era. Não esquece de deixar aqui nos comentários, qual foi a ideia que você mais gostou. Depois de colar tudo, usando cola quente, agora vou para a parte de baixo. Já na parte de baixo da moldura, eu fui colocando pinha. Também colei ela com cola quente. E colocando uma bem do lado da outra. Eu acho que deu um toque todo especial para o nosso enfeite. E ele, você vai poder usar tanto como um quadro, na sala de estar ou na sala de jantar. Você também pode usar na porta de entrada, ou ao lado, ou no aparador, ao lado da sua árvore de Natal. E aí, vocês gostaram dessa ideia? Eu achei muito fofa! Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês aqui mais vezes. E não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Uh!